Oi, gente! Tudo bem por aí? No vídeo de hoje, tô trazendo pra vocês Batalha Cafés Santa Clara. E aqui temos o Expresso Reserva da Família e é um café especial, gente. Pra quem não sabe, começa-se aí café tradicional, café gourmet e depois café especial, que é o top de linha, se eu não me engano. E agora? Café? Vocês já experimentaram aí o filtrado Santa Clara, gente? Não tô. Muito animada pra esse filtrado aí. E o lançamento, gente. Lançamento super novo, quentinho, chegando na área e no pedaço. Esse é super, hiper, mega lançamento que eu tô curiosa, que é o Santa Clara Capucino. Era tudo café! Vocês acham que as bebidas, o composto aí da Três Corações, tudo que vai leite, é muito doce, é muito artificial? Eu sempre acho que fica aquele fundinho, gente, principalmente dos caputinos, na garganta, um gostinho de artificial. Será que esse daqui vai ser doce demais? Será que esse daqui vai agradar o meu paladar? Tô curiosa. E daí? Vocês já experimentaram essa novidade? Coloca aí nos comentários, se vocês gostaram, já experimentaram. E pra quem não ainda, corre, compra, volta aqui e conta pra nós! Que nós gostamos de uma fofoca de café. Gente, eu tô me aguando os beiços, misericórdia. Tá um frio aqui em Coitiba, que eu tô até parria e chega a fazer creque, assim, sabe? As peles, os couro da gente tá estralando que nem pururuca. Morri! Frio, é frio! Eu aumento, mas é um invento! Nada de ingrediente novo, viu, gente? Pra mim, Santa Clara, vocês deviam fazer um café aí, um caputino com café 100% arábica. Daí sim eu ia botar fé. Esse negócio de café solúvel aqui, que não é 100% arábico, vai saber que qualidade que é o café que tem aqui dentro. Porque ele, na verdade, já não é nenhum café, né? É mais açúcar com leite e traços de café, um leve gosto de café solúvel aí, que também a gente não sabe a procedência, porque não fala que café que é, só tá falando que é o Santa Clara aí. Mas qual que eles usaram aqui? Que tipo de café? De ou não sabe-se. Então, gente, vamos testar pra ver se é diferente do caputino convencional, que eles já têm aí na marca há muito tempo. Bora lá! Caputino faz 80ml, o filtrado 100ml e o expresso 50ml. Vamos experimentar que eu tô curiosa. Vamos começar fazendo aí o Mojiana Paulista, que é o Expresso Santa Clara, cor laranjada da máquina. Já limpei a máquina, né? Fiz aquela limpezinha que eu ensinei pra vocês no vídeo passado, muito importante. É? E? E? É? É? Agora vamos fazer o filtrado. O filtrado é 100 ml, que é na cor verde. Filtrado, gente, nada mais é que aquele café colado que você faz na tua casa aí. Tá levantando um aroma bom, tá, mas ó, é o filtrado aí, gente. No início sai mais o café, né, mais escuro, tonalidade mais escura e depois vai saindo mais diluído. Gente, tirei a base, ó, pra dar certos xícaras mais altas aí. Peguei essa tacinha pra fazer o caputino com vocês. Ó, fazer o caputino, que é o azul da máquina, que é 80 ml. Parece cremoso. Parece cremoso, gente. Expresso, filtrado, caputino. Era tudo café. Gente, vamos experimentar logo antes que esfrie. Vamos começar com o expresso aí. Achei bonito, hein? O que que prometia mesmo aqui no aroma, que eu já nem lembro? Que eu já nem lembro, gente. Não promete aroma nenhum. Promete só notas. Lembrando que as notas são amêndoas, nozes, cacau e frutas secas. Bebidas, bebida adocicada de baixa acidez. Vamos lá, vamos experimentar. Eu tô passada, chocada. Meu Deus, Jesus. Bom! Aroma de café gostoso, adocicado, não é intenso. Depois que você finaliza aí teu copinho, vai ficar aquela crema seca em volta, sabe? Faz uma crema bonita. Até parece uma crema de máquina, realmente, de expresso. Aquela que você coloca o pó moído ali, né? Dá uma prensada ali, coloca na máquina. Lembra bastante. Mas eu achei que não seria tão ácido assim. Eu achei bem ácido até, sabe? Mas eu gosto. Caraca! Achei bem gostoso, super aprovado esse café especial aí, reserva da família Santa Clara. Delícia, gente. Se você não consegue tomar expresso aí sem adoçar, adoça, gente. Segue tua vida adoçando aí no café. Não é porque aqui eu não coloco açúcar, que você aí na tua casa é obrigado a não colocar também, né? Esse negócio de ditar regra. Ai, porque é proibido colocar açúcar no café. Porque o barista fala que não paude, porque... Gente, nada é proibido. Cada um sabe o que faz com o café que comprou. Que não tá mais que justo, vocês não acham? Então, mel, açúcar mascavo, o que vocês quiserem adoçar o café de vocês, vocês adocem, gente. Portanto, é ser feliz com o café. Porque aqui a gente não dita a regra de proibido. Nada é proibido, tá? Quer dizer, as coisas que são lícitas. Lícitas. Ilícito daí já é outro papo. É outro papo, gente. Na água, aí tá certo. Filtrado depois do expresso. Tô aí firme. Tá até um desânimo. Não levo desânimo, gente, de você experimentar, né? Mas a turma aí do filtrado, vou por vocês, ó. Aqui tem coragem. Vamos tomar esse filtrado aqui. Pera aí, que eu vou tomar uma agunha com gás, eu já volto. Porque ainda tô com a presença muito marcante desse expresso. No fundo, assim, sabe quando fica aí no aroma, o gosto, bem predominante desse expresso, que eu, inclusive, gostei bastante. Delícia. Bom, voltei, gente, voltei. Até dei umas mordidas num pão ali. Engoliu os miolos de pão. Junto com água, com gás, assim, sabe? Pra ver se limpava bem o paladar. Tô aqui entalada agora. Vamos pro filtrado. Não é o pior filtrado que eu já tomei. Mas eu fiz uma batalha de filtrados aí não faz muito tempo. E aqueles filtrados eu não gostei. Porque eu achei que um gosto de... Com a dor que fica na pia, pingando, sabe? Num copo que se deixa. Aquele resto de café que fica pingando num copo. Misericórdia. Achei muito ruim. Mas, desculpe aí, porque eu sei que tem gente que gosta e tá tudo certo. Porque gosto a gente não se discute. Como eu já falei pra vocês aqui. A gente não pode ter preconceito. Precisa esse negócio de café. Porque aqui nós não é barista e nunca serei porque nunca ditarei regra pra vocês. É claro. Só experimento com vocês aqui porque eu me divirto. Você é doida aqui? Gente, não é o pior filtrado, tá? Comparado àquele vídeo que eu fiz aí anteriormente. Mas, não é o meu gosto. Xoxa. Mas dá pra ver. Capenga. Que é um pouquinho melhor. Falar que é um blend. Então, eu não sei que blend que eles utilizaram aí. Porque não fala na caixinha, sabe? De zero a dez, seis e meio. Seis e meio. Ok, ok. E o expresso. De zero a dez, oito ponto nove. Nove. Por aí. Não vou dar dez porque não é um espetáculo assim que já tem... Aquele que eu experimentei do Portinari ganha desse, tá? Bem melhor. Do Portinari dava dez. Vamos pro próximo aí que eu tô super curiosa. Meu pai do céu, já desceu tudo pra baixo o negócio aí. Deixa eu pegar uma colherzinha. Ainda tem, ó. A crema tá quente ainda, né? Tá saindo até fumaça. Porque eu tô sendo rápida aqui. Tô sendo tão rápida que eu tô falando abobrinha. Pra ser rápida pra não esfriar os cafés. Deixa eu pegar uma colherzinha porque desceu tudo pro fundo da xícara, sabe? Quando vai pro fundo da xícara, dá pra ver? Eu não sou obrigada, né? Vou mexer esse negócio aqui. Quando sobra na xícara, é porque eu não gostei. Quer dizer, às vezes não. Com a dica. É verdade. Vamos mexer essa... Essa giringonça aqui. Deu-me defender aí. Por que você tá me olhando assim? Tô lacrimejando meus óninhos? É porque já tá escuro e a luz tá bem direto. Meus olhos sensíveis. Meu marido dando risada atrás das câmeras. Ai, meu Deus. Deixa eu até coçar meus olhos aqui. Eu tô com um holoforte aqui na minha cara. Porque já tá escuro. Só que eu tô com umas lâmpadas que não são certo pra gravar. E daí, eu lacrimei meus olhos, gente. Porque é muita lâmpada. Muita lâmpada. Então, às vezes, se você ver o meu fuscada aí até, é lâmpada, gente. Pra dar com o pé. Por isso, tô chorando. É da lâmpada. É da claridade. Não é do café, tá? Que eu tô... Não é emocionada por causa do café, não, tá? Mas vamos lá falar conclusão. Pela minha cara. Vocês acham que eu gostei ou não gostei? Por incrível que pareça, eu gostei mais do que o cappuccino tradicional. Vocês acreditam? Porque tem muito gosto de canela. Já aviso vocês aí. Apesar da canela estar lá no meio dos ingredientes, para o final quase dos ingredientes, né? Em primeiro lugar, o açúcar. Nossa, pai do Deus. Deixa eu coçar meus olhos aqui que entrou alguma coisa. E não foi canela. Eu não entendi o que ele falou. Ele tem muito gosto de canela, gente. Sério mesmo. Muito gosto de canela. Não, achei ruim. Gostei mais do que o cappuccino tradicional até. Acho que eu vou tomar gelado. Eu tava tomando aqui, raciocinando a minha cuca. Que eu vou fazer ele gelado, gente. Talvez vai lembrar. Sabe o que agora veio na minha cabeça? Aquele cappuccino pronto para beber. Sabe o cappuccino pronto para beber? Você já tomou aquele garrafinho pronto para beber? Faz na tua casa uma batalha aí. Compra a cápsula do cappuccino e compra o pronto para beber. Você vai ver que o pronto para beber é muito mais gostoso do que a cápsula. Esse daqui lembra muito, sendo de cápsula, lembra muito o pronto para beber. Você entendeu o que eu quis dizer? É mais gostoso do que a cápsula. Eu gostei mais do que o cappuccino tradicional, que lembra mais o pronto para beber. Misericórdia. Vocês entendem? Decifre. Decifre. Vou deixar no ar. Se vocês entenderam, eu não vou saber explicar mais. Acho que eu não devia ter tomado aquele décimo segundo café. E no fundo, tem canela. Vocês acreditam? Fica com bastante canela no fundo. Tem bastante gosto e aroma de canela. Que inclusive, eu adoro. Em ordem aí, primeiro o expresso, depois o cappuccino, depois o filtrado. Vai descendo a ladeira. Literalmente. Gente, vou fazer esse cappuccino receitinha lá no Instagram do canal. Vou deixar aqui, me segue por lá também, por favor. Ajuda essa doida aí. Já aproveita, já se inscreve no canal também. Já deixa o seu like, já deixa o seu comentário. Ajuda, vamos crescer juntos aqui nesse universo do mundo perdendo pepim. Porque é muito caro. Preciso da visualização para vocês para continuar comprando e investindo nesse canal. Obrigada. Vocês pediram? E na verdade, eu tive uma ideia. E perguntei se vocês queriam lá no Instagram do canal. Vocês falaram que topavam. Estou pensando em trazer um vídeo de xarope. Então vai ter xarope de banana. Uns xarope doidos, gente. Mas vai ser bem legal. Então vai ficando aí e vai se inscrevendo já para o YouTube te notificar desses vídeos futuros aí que virão. Até que me surpreendi com esse cappuccino, gente. Agora eu estou aqui encucada. Preciso comprar a cápsula do cappuccino tradicional da Três Corações? Para fazer junto com esse daqui? Para ver, gente, qual é mais gostoso. Agora que eu também observei aqui que está escrito reduzido em calorias. 36% menos calorias em relação ao cappuccino Santa Clara em pote. Gente, eu nem sabia que existia o pote Santa Clara em cappuccino. Vocês já viram no mercado? Eu nunca reparei no mercado, gente. Se tinha em pote o cappuccino Santa Clara. Nossa, acho que até babei, né? Hoje eu estou sem classe. Só besteira. Jesus amado, então, ó, saiba a cápsula aí. É crossfit, gente. É mais large do que o cappuccino que você compra em lata no mercado. Fique sabendo aí essa ultra mega informação que ajudou muito vocês, né? Com certeza. Então tá, gente, fico por aqui e é isso. Vou deixar o valor também que eu paguei, que eu já ia esquecendo, né? Comprei no site da Mercafé. Se você quer comprar esses sabores e nunca encontra nos supermercados, saiba, faça teu cadastro lá no site da Mercafé. Tem vídeo aqui ensinando como faz o cadastro, como que cadastra até os códigos que tem dentro das caixinhas para você conseguir aí pontuação para trocar por cápsulas, desconto, frete grátis, que vale super a pena. Dentre esses cafés aqui, outros que eu comprei, teve café que eu paguei por 12 reais. E a máquina nova, cadê ela? Tá aqui, ó, coberta de café. Com os cafés que tá cobrindo ela aí. Era 600 alguma coisa a máquina no site no dia. Saiu por 400 alguma coisa porque eu consegui o desconto que tava no dia nacional do café e mais eu consegui 20% em desconto porque eu sempre pontuo lá meus pontinhos de dentro das cápsulas aí. de dentro das caixinhas das cápsulas aí no caso, né? Então é muito importante ficar a dica pra vocês porque tem sabor que nunca você vai encontrar no mercado. É só no site da Mercafé. É isso. Beijo. Obrigada pela presença. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. E... Fô.